O vídeo de hoje é especialíssimo, afinal de contas estamos entrevistando ele que se elegeu nas costas do mito e depois o traiu, que segundo Rodrigo Cocô é o novo Soul Kids e que segundo Emílio Surita está se alinhando com as velhas raposas, né? Kim Kataguiri, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Ferreira, é um prazer estar aqui no seu canal. É, eu acho engraçado, seja o Emílio, seja qualquer pessoa da Jovem Pan dizer que eu estou me alinhando às velhas raposas, se são justamente comentaristas da rádio que estão passando o pano para corrupto virando ministro, né? Para réu em lavagem de dinheiro, em corrupção passiva, se tornando líder de governo Bolsonaro e todo mundo achando normal, né? Do Bolsonaro sancionando o juiz de garantias, aprovando lei de abuso de autoridade contra juízes, contra policiais, contra promotores. E eu que estou me alinhando com as velhas raposas, né? Bolsonaro fazendo acordo para dobrar o valor do fundo eleitoral, para afrouxar a lei de improbidade, votando junto com o PT. E eu que estou me alinhando às velhas raposas. É realmente acúse-os do que você é, né? É realmente impressionante como você tem gente cara de pau a ponto de fazer exatamente aquilo que eles discursam contra, né? Isso aconteceu muito com aquele super pedido de impeachment que você participou. Você tirou uma foto ali com várias pessoas apontando para o processo de impeachment. E o pessoal falou, caramba, o Kim está se alinhando com o PSOL, está se alinhando com o PT, não estou entendendo o que vai acontecendo. Esse cara me decepcionou. Está acontecendo uma coisa bem parecida com aquela foto onde você apontou para o impeachment ao lado do Eduardo Cunha, né? Tomara que o destino se repita, né? Da mesma maneira que as esquerdas usavam aquela foto com o Eduardo Cunha para tentar me estigmatizar, para dizer que eu estava aliado do Cunha para derrubar a Dilma, que era aliado do Cunha contra a corrupção. Agora os bolsonaristas tentam dizer que eu me juntei aos petistas e aos psolistas como se tivesse alguma concordância de programa, de proposta com eles. Quando, na verdade, quem vota junto na Câmara dos Deputados e no Senado, nas propostas de afrouxamento do combate à corrupção junto com o governo, são justamente os bolsonaristas junto com os petistas. Quem vota aumentos de fundo eleitoral, de fundo partidário, são os petistas junto com os bolsonaristas. Agora, eu quero o impeachment de Jair Bolsonaro. E para ter o impeachment de Jair Bolsonaro, assim como na Dilma, a gente precisou tanto do Centrão como de setores da esquerda, Hélio Picudo entrou e a gente aceitou abrir mão do nosso pedido para dar lugar ao do Hélio, justamente para ter votos do PDT e do PSB, que a gente sabia que sem esses votos a gente não derrubaria a Dilma. Da mesma maneira, sem os votos hoje da esquerda, a gente não derruba Bolsonaro. Sem votos do Centrão, que eu já, a cada dia que passa, para mim, dá mais demonstrações de que está para abandonar, está para pular da barca furada que é Jair Bolsonaro, a gente não derruba o Bolsonaro. E eu vou contar com os votos deles e não tenho problema nenhum nisso, assim como com a Dilma, eu sentei para protocolar o impeachment com quem era a autoridade responsável, o Eduardo Cunha, para derrubar o Bolsonaro, eu sento com quem vai votar o impeachment do Bolsonaro. Sem apoiar em nenhum momento ninguém, nenhuma eleição, nem aprovar nenhum dos projetos deles, coisa que, infelizmente, o Bolsonaro já fez, traindo toda a direita, quando ele sancionou o juiz de garantias do Marcelo Freixo, só para travar o processo do seu próprio filho, e travando junto o processo de traficantes, de estupradores, de assassinos, etc. Um negócio que, veja só, só não foi implementado hoje, porque o Supremo teve sensatez, você vê o nível de absurdo que nós estamos de segurar essa mudança e não implementar imediatamente. Outros protagonistas que tínhamos em 2018, como o pessoal do Partido Novo, numa grande dualidade. Metade do Partido Novo está a favor de uma terceira via, de uma oposição ferrenha ao Bolsonaro, e a outra metade está com, acho que, grande parte oportunismo, mas a outra parte com medo das consequências que o rompimento com o bolsonarismo causaria. Porque muita gente tem a impressão de que os deputados federais do Novo fazem um excelente trabalho e que eles estão sempre ao seu lado ali lutando, principalmente por pautas liberais. Só que existem figuras ali que, atualmente, estão atuando como uma linha auxiliar do bolsonarismo, da mesma forma que o pessoal atuava em prol do PT. Qual é a sua avaliação hoje do Partido Novo? Até que ponto eles estão alinhados com a ideia de uma alternativa viável e democrática para 2022? Você acha, inclusive, que no ano que vem eles vão apoiar o Jair Bolsonaro ou vão fingir que nada aconteceu e falar ah, não, agora a gente está aqui com, sei lá, o Amoedo ou com o Sérgio Moro? Não, eu acho que, primeiro, a sua avaliação está correta, né? O Partido Novo está completamente rachado. Metade do partido quer ter uma postura incisiva de oposição, como esse governo merece. A outra metade quer manter uma parte do eleitor gado, mas ainda se fazendo de irracional, né? Olha, tem uma crítica aqui, outra ali, mas, no geral, está bom. Eu imagino se a gente fizesse ou tivesse essa atitude durante o governo Dilma, né? Olha, tem um probleminha aqui de corrupção, tem outro probleminha ali na economia, mas tem um joaquim Levi que vai acertar uns juros ali, uma inflação aqui e vai estar tudo certo, né? Para mim, é uma postura completamente incompatível com a realidade, com o governo desastroso e criminoso que a gente tem, né? Você não fica passando pano porque, olha, tem um programa aqui que asfaltou uma rodovia. Até aí, o Lula fez o PAC-1, a Dilma fez o PAC-2 e os seus governos não deixaram de ser um desastre. Então, acho que o partido está rachado, está dividido. Para manter a coerência, precisa-se reaglutinar em torno de uma candidatura de terceira via, seja do próprio Partido Novo, seja apoiando alguém. Se continuar, se seguir o raciocínio daqueles que querem ser linha auxiliar, o partido vai sumir, porque não tem por que um eleitor bolsonarista deixar de votar num cara que está lá no mesmo partido que o Bolsonaro, sendo apoiado pelo Bolsonaro, para votar no sujeito do Partido Novo. Quem está ali no mais ou menos, em cima do muro em relação ao governo Bolsonaro no Partido Novo, não está entendendo que o gado não vai votar neles, que isso não vai se converter em eleição, que na hora do vamos ver, o gado vai lá votar no Eduardo Bolsonaro, vai votar na Carla Zambelli, não vai votar no caso do Partido Novo. Não tem por que ele votar se tem um gadão genuíno, se tem um corte nobre ali do gado Nelore para ele votar. Então, para mim, o partido, de fato, toma a posição, que é a posição que o Diretório Nacional do Partido tem defendido bastante, de oposição ao Bolsonaro e de assumir o que todos nós de direita dizíamos na época da eleição do Bolsonaro. Se subir e fizer cagada, nós vamos derrubar. Agora, infelizmente, não é a postura que a gente está vendo de muitos. A postura que a gente vê de muitos é o contrário. Da mesma maneira que a gente tirava sarro do pão com mortadela do PT, agora tem o pão com mortadela do Bolsonaro. Agora você tem a CUT azul, agora você tem os caras que vão para a rua só para defender o governo sem saber o que estão defendendo, sem ter a menor noção do que estão falando. Você vê o Arthur vai em algumas manifestações bolsonaristas, é a mesma reação de manifestação petista. O cara não sabe mais o que falar, dá porrada porque não consegue argumentar, não consegue defender o governo porque não tem mais como defender. E se o novo ficar em cima do muro, ele vai ficar só no fogo cruzado tomando tiro. No dia 12 de setembro, teremos uma grande manifestação para pedir o fora Bolsonaro e vai ser uma forma de pressionarmos o Arthur Leira para que ele bote algum dos processos que estão lá parados debaixo da bunda dele para serem votados. Se você fosse estabelecer ali uma probabilidade também de 0 a 100 de que esses processos sejam pautados em virtude de um eventual sucesso da manifestação, qual seria de 0 a 100? Você acredita que o impeachment pode acontecer? Se a manifestação for grande, para mim a chance de andar impeachment é 100%. O Arthur Leira não vai se manter em barco furado. Se a manifestação é grande, você tem uma demonstração que falta para um Congresso Nacional e para um centrão que já começou a abandonar o Bolsonaro. Você já vê gente criticando o Bolsonaro dentro do MDB, que não está na esquerda, está no centrão, do PL, que não está na esquerda, está no centrão, do Solidariedade, que não está na esquerda, está no centrão, de partidos que hoje votam com o governo e fazem parte da base do governo, mas que já estão negociando outras candidaturas, já tem outros rumos, já só estão sugando o que resta de cargo e de emenda do governo Bolsonaro para partir para o próximo governo nas eleições do ano que vem. Então, para mim, o príncipe já tem a razão jurídica, já tem uma movimentação política muito maior do que a gente tinha no impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma, é sempre bom lembrar, nem o PSDB, que era supostamente o principal partido de oposição, defendia o impeachment. O PSDB estava defendendo aquela ação do Aécio no TSE para caçar a chapa, que no final das contas não deu em nada, como a gente sabia que não ia dar. Hoje a gente já tem uma base de pelo menos uns 200 votos pelo impeachment, já estava uma arrancada boa. A gente saiu no impeachment da Dilma com 30 e com uma situação política já deteriorada e com boa parte dos elementos que estavam presentes no impeachment da Dilma. O presidente da República completamente inábil e inepto para negociar com o Congresso Nacional, tanto que o Bolsonaro triplicou o valor de emendas e é o presidente que menos aprova projetos, menos até do que a própria Dilma, está tendo derrota semana após semana. Inflação disparada, miséria aumentando, desigualdade aumentando, desemprego aumentando. Então você tem uma corrosão do poder de compra do mais pobre, você tem uma revolta generalizada com o preço da gasolina, com o preço do dólar. Todos os elementos do desastre econômico que levaram a Dilma a cair também estão levando agora o Bolsonaro. Falta rua. A gente não teve rua até agora, na minha avaliação, porque a pandemia é uma das principais críticas que se faz ao Bolsonaro, a gestão criminosa que ele fez da pandemia. E aí os críticos, claro, respeitando as medidas sanitárias, não poderiam se aglomerar para fazer manifestação contra o presidente. E essa foi a crítica, inclusive, que a gente sempre fez nas manifestações de esquerda, que não fazia sentido criticar o Bolsonaro pela pandemia e no meio da pandemia, durante a segunda onda, a esquerda se juntando, enquanto tinha gente estourando lei de hospital e eles ajudando para o proliferar o vírus. Agora a gente está com, cara, 99,34% da população vacinada na cidade de São Paulo. Isso assim, a gente está no mês da manifestação. Até lá, mais de 70% já vai estar com a segunda dose, 70, 80, 90%. Então, a gente está com uma situação que, de fato, as pessoas podem ir para a rua e podem manifestar sua indignação contra o presidente da República e não é uma manifestação de esquerda. Quem sabe que as manifestações de esquerda só reforçam o bolsonarismo na medida em que foi o projeto derrotado em 2018 que está querendo polarizar com o Bolsonaro, mantendo o Bolsonaro no poder porque o petismo e o bolsonarismo se retroalimentam. Um cresce em cima do outro e a partir de onde você tem uma manifestação Lula livre, que é mais um palanque eleitoral do que uma manifestação para o impeachment para derrotar o presidente, você reforça a tese do bolsonarismo de que é o seguinte, direito é o Bolsonaro, o resto é tudo traidor comunista. Agora não. Agora a gente vai mostrar gente de verde e amarelo, a gente vai mostrar gente que não tem absolutamente nada a ver com o sindicato, com o UNE, com o PT, com o PSOL, com o PCdoB, indo para a rua e manifestando a sindicatação contra o presidente. Então, reforço o que eu disse no começo da minha resposta. Lotando rua é 100% distância de pautar o impeachment. Agora, é tudo ou nada. Se a rua for fraca também, aí o Bolsonaro vai sair forte e aí que não sai mesmo. Aí você pode ficar tranquilo que fica até o final das eleições do ano que vem e só vai ser derrotado na urna com mais um ano de desastre de governo Bolsonaro. Por isso a gente está apostando e trabalhando tanto para a manifestação ser grande. Porque se for fracassada, aí, meu amigo, é pá de cal em qualquer perspectiva de mudança. É segundo turno o Lula contra o Bolsonaro, o Lula vai ganhar e estamos lascados mais quatro anos na mão do PT. E eu sei bem o que eu sofri durante o impeachment nas mãos do PT, seja fisicamente com agressão, com atropelamento, seja processo, seja com máquina de assassinato de reputação financiada com dinheiro público. E para isso eu não quero voltar. Quantas pessoas, mais ou menos, a gente precisa ter na Paulista para que seja considerado um sucesso entre 60 e 100 mil ou precisa ser mais do que isso? Tem que ser maior do que o 7 de setembro do Bolsonaro. Tem que ser maior do que a manifestação que o Bolsonaro está chamando para o 7 de setembro. Eu acho que esse é o referencial. Sair vitorioso, derrotado das ruas vai ser a demonstração de que foi maior ou menor do que as manifestações dos bolsonaristas. do que as manifestações